Bom, hoje a inauguração do Dovinho de Ouro é uma experiência que a gente pode dizer que ela é exitosa, ela é de sucesso. Aqui você vai poder ter a oportunidade de conviver e ter a experiência daqueles cortes nobres que você não encontra em qualquer lugar. É uma experiência que o nosso querido Raimundinho tem produzido, tem construído e que nós sabemos do impacto que representa para o mercado. Nesse espaço você, além de cortes nobres, das mais diferentes partes de caprino, de ouvido e de bovino, você vai ter uma seleção exclusiva. Esta possibilidade da experiência gastronômica levará para o mercado cearense aquilo que existe de melhor. E o que nós temos de manejo adequado, correto, é proficiar ao mercado cearense um corte nobre de caprino, de ouvido e de bovino. Além disso, nós temos uma adega e essa adega eu queria apresentar aqui esta experiência que nos levará a um patamar adequado de desenvolvimento da gastronomia e da culinária. Por isso, eu aperto a mão desse querido amigo do Raimundinho, do meu querido deputado Nelinho, companheiro Nelinho, para que a gente possa falar. Aí eu digo parabéns ao entendimento que a gente tem o orgulho de dizer que o estado do Ceará e a nossa capital precisavam, mereciam e hoje nós estamos contemplados. Por isso, em nome de todos aqueles que trabalham e fazem da Câmara da Cultura uma experiência riquíssima, nós queremos trazer o agradecimento. E sabemos que quem vem aqui sairá com um grau elevado de satisfação. E é com essa satisfação que eu estou aqui nesta inauguração, ofertando pelo amigo Raimundinho, para você que gosta e que tem sempre um bom gosto. Pode vir aqui que vai ter sempre um atendimento adequado, porque o ambiente é gostoso, é aconchegante e é merecedor de todos vocês. Um grande abraço. E assim de vir, secretário de desenvolvimento agrário do estado do Ceará. Muito obrigado, secretário, pela sua presença. Você teve a oportunidade de conhecer, eu acredito que nesse momento difícil que nós vivemos. E aqui eu quero parabenizar e ter o orgulho de ter o meu pai, Raimundinho, aqui como um grande empreendedor. Na verdade, mostrando mais uma vez a sua oportunidade, o seu potencial de poder cada vez mais empreender, gerar emprego. E trazer aqui para o estado do Ceará, para a nossa capital, a oportunidade de poder ter cortes de qualidade. Tanto do cartão, da ouvinte, mas também da parte do bovinho. Então, aqui no Correio de Oro, você tem a oportunidade de conhecer aqui esta casa e ter a oportunidade de sair daqui para um churrasco e ser bem atendido. Então, obrigado, secretário, pela sua presença. Fomos juntos e aqui nesse dia, que é importante, dia 20, é a inauguração do José de Oro e o aniversário do meu irmão, Dr. Rosenberg. E estamos também com a homenagem, pai, cada vez pela colagem, né, que tem cada vez mais empreendedor. Esse aqui tem história, tem trajetória e tem ousadia. A vida dele é marcada por outra gesta, é mais com ousadia. Raimundinho, parabéns. Dê um abraço aí a todos que lhe conhecem e sabem da sua capacidade de ousar. E aí o Rosenberg duplamente dará a homenagem, né, dia 20, para inaugurar a cena da vida. Parabéns, parabéns, viva, viva, viva o Cordeiro de hoje, longa vida. Valeu.